Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui novamente na nossa série de Dinosauros Simulator e rapaziada, estamos aqui com um aquático aqui, mano, o Fresnosauro, mano, olha só, galera. Ixi, vou me dar para uma PEC aqui, mano. E galera, estamos aqui de BAME, né, Fresnosauro, vocês estão ouvindo um barulho alto aí, né, de cachoeira, porque eu estou próximo da cachoeira aqui do mar, e vai fazer muito barulho, mano. Então galera, antes de começar o vídeo aqui, mano, a sua sobrevivência, deixa o seu like aí, mano, se inscreva no canal, isso ajuda demais, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha a série. E vambora, mano, agora estamos de Fresnosauro, e galera, ele é muito rápido, mano, olha só. Tem bebezinho, olha só a cachoeira aqui da hora, olha só que lindo. Passar por baixo dela aqui, mano, ó, ó. Olha só, mano, e ela faz muito barulho, mano, meu Deus, já tem um, meu Deus, ó, tem um Yul Tiranus aqui, mano. Vai comer ele, vem cá. Ele tá, ele tá, ele tá, é um bote, galera, ele tá aqui na água, vem cá, mano. Vem cá, mano, tô fome. Rapaz. Ok, eu não vou conseguir atacar ele, não, mas deixa quieto, perdi bastante HP, vamos deixar ele pra lá. O Tiranus é muito forte, meu Deus do céu, vambora. A gente tá de Fresnosauro aqui, ele é bem rápido, na hora que eu nem tô correndo, né, mas o pessoal tirou o Shift aqui, ó, 32 de velocidade, né, mano. Vixe, é rápido. Deixa eu aceitar essa pack aqui. Acho que não deu pra aceitar, é, enfim. Ok, não deu pra aceitar, bugou, não sei, acho que eu entrei. Tá moeada, é, eu consegui entrar, mas ok. E tamo aqui no meio, mano, vamos tentar sobreviver hoje, tentando morrer, né, pra se instalear aqui todo vídeo, praticamente, eu acabo morrendo, né. Vamos tentar sobreviver. Nosso objetivo de hoje, vocês sabem, mano, que é chegar à fase adulta aí, né, com o nosso querido Frenossauro, mano. E o melhor lugar pra gente tá sobrevivendo, eu não diria que é o meio, né, porque a gente tem esses peixinhos aqui, mas isso aqui é bem perigoso, né. Então, eu diria que há uma parte boa lá na cachorra que a gente tava, lá também tem bastante spawn, assim, de peixes, né. E aqui no fundo também, é, dificilmente você encontra algum aquático aqui pras profundezas, né, de vez em quando tem. Aqui tem bastante peixe, né, pra gente tá se alimentando, os cadurros aqui, isso é muito bom mesmo. Vamos se alimentar aqui dentro do Cuolo. A maioria do pessoal aqui, né, do DS, gosta de jogar bastante, assim, de dinos terrestres, né. Então, a gente vê muito pouco, muito pouco aquático, né, mano. Então, não é algo tão complicado de sobreviver aqui nas profundezas, né. Ou a galera geralmente gosta mais de jogar de terrestres ou de ser mais aquáticos, né, tipo espino. E eu vou até subir aqui na superfície e dar uma olhada, vocês podem ver, ó. Já tem ali, amor, o Camara. Olha o pessoal da PEC, olha, ó. O pessoal do Convido da PEC, ó. Ok. Vocês podem ver, ó, tem espinosauros, como eu falei, ó, tem outro espino lá. A galera, mano, a galera não continua muito aquático não, né, amor? O projeto. É, bora. Como eu falei pra vocês aí, mas vamos ficar um pouquinho de boinha. Parece que a gente dominou o meio, só tem nós aqui mesmo. Se vier qualquer aquático aí, ou um semi-aquático, nós vamos ter que fugir, mano. A gente não dá conta ainda de lutar, né. A gente só tem aí aproximadamente 12 de dano e muito pouco HP, né. Eu tenho que esperar mais HP. Esse pagão que eu tô com 192 aqui, né. Perdi bastante HP. E, galera, tem um segredinho aqui, ó. Pessoal que quiser saber, eu vou mostrar, eu acho que não é o teu vídeo, talvez. Se você vir ali no meio e vir cortando aqui o rio, você vai perceber que aqui no finalzinho dele, vocês vão ver que na esquerda, que tem essa areia aqui, essa pedra aqui, muito louca aqui, se você descer dela aqui, ó. Você vai descendo aqui, ó. Você vai ver que tem essa água marinha aqui, né. Você pode atravessar ela. Só que se você perceber que num cantinho, ó, também tem um buraquinho, olha só, vermelho. Tentar entrar ali, galera. Deixa eu ver só se eu vou mostrar pra você. Olha só o que tem ali, mano. Aqui, galera, é um pacote, a gente conseguiu entrar muito fácil, né. Então, olha só, mano, que da hora, mano. O reino do Super Sucs, galera. Esse aqui é o Super Sucs, né, que é um Dino Devil, é muito interessante. E tem aqui, mano, ele tava meio que oferecendo aí o Mastodon. Eu não sei o que seria esse aqui, né, mas esse aqui eu sei que é o Super Sucs. Agora, até é um Super Sucs também, mas a versão Sucs dele é normal, né. Deve ser o rei, né, o rei Super Sucs aí, mano, muito da hora. Aqui eles chamam de reino Super Sucs, né. E uma coisa interessante, galera, vamos reparar bem, que tem esse Super Sucs aqui, tudo quadrado, né, parecendo blush aí. Só que você percebe uma coisa diferente, olha só. A gente tem um pit dele, mano, olha que bonitinho, ó. Olha só, galera, bonitinho aí, ó. Uma da hora, né, mano? Galera, acabei de crescer, mano. Eu tô mais forte agora, mano. O Frenossauro agora aí, ó, juvenil. Agora eu tô maior, né, 24 de... Meu Deus, eu tô subindo ali, tomar cuidado. Meu Deus, saca ele, saca ele. Ele deve ser juvenil, né, deixa eu ver. Uh, rapaz, rapaz, eu não é duro, mano. Vamos se meter com ele, não, que eu tô com pouca viada. Vou recuperar HP, galera. Não consegui recuperar HP até agora. E como eu acabei de crescer, eu ainda tô mais fraco. Vamos ver se a gente acha peixe pra cá. Vamos ver se a gente consegue... Olha, calçar uns peixinhos, cadê? Ah, aqui tem uns peixinhos, galera. É só mal bom aqui, hein? Cara, aqui é bem bom que também spawna bastante peixe que a gente tá comendo aí. Bem tranquilo, galera. Eu vou sobreviver de aquático, né? Bem tranquilo. E... Ah, meu Deus. Uh, tem uma passagem aqui, ó. Uma ca... Uh, tem uma caverninha aqui. Deixa eu dar uma exploradinha, mano. Um túnel aqui, mano. Túnel, vamos ver, vamos ver. O bom de aquático vai ter muito, 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 mas muito... É... Entradas, assim, né? Que a gente vai de um ponto ao outro do mapa. Isso é muito bom, né? A gente tava aqui, vocês conhecem demais, né? Que é o aqui ou é o pântano, né, mano? Então... Vamos sair do pântano? Vamos pra outro lugar diferente? Vamos dar uma boa explorada aí pelo mapa? Eu quase não faço isso, né, galera? Mas geralmente as entradas geralmente levam o povo pra alguma... Caverna subterrânea ou geralmente... Uh... De um ponto ao outro do mapa, né? Vamos pro mar aberto. Pra cá eu acho que deve ser pro mar aberto. Deixa eu dar uma olhada. Se não me engano, eu acho que pra esse túnel aqui levou a gente pra praia, né, galera? Vamos ver. Porque é longo, hein? Ó. E a moda da hora é que os túneis aqui super aquáticos são... Eles são bem iluminados, né? Então são tão muito escuro. É, galera. Realmente aqui eu tô achando na praia pelo jeito, hein? Mar aberto. Vamos ver. Ó. Chegamos na praia, mano. Olha, ali é o oceano aberto. E aqui é uma ilha que eu tô vendo. É uma ilha mesmo, mano. Olha só. E aqui é meio ruim, galera. É legal vir pra cá, mas... Tem pouco spawn, assim. Acho que na verdade é muito difícil ter spawn de peixe, né? Então... E também achar o bot, players, pra tá caçando é mais complicado, né? Mas é bem bonito essas regiões aqui. Bem da hora mesmo. Galera! Vocês podem ver que eu tô 100% e cresceu, mano. Olha só, rapaziada. Agora eu tô um adulto. Agora eu tô um forte aqui, mano. Tamo aí com mais de 1300 de HP, né? Que é bastante coisa. 42 de dano. Agora é 49, né? Deu uma subidinha ali. Ó, tamo forte, mano. Tamo forte. Agora, conquistamos adulto. Nós vamos caçar, mano. Bem que eu tô com bastante fome, né? Desde que eu cresci aí, a fome que subiu bastante também, né? Bem tranquilo. Ah, vamos ver, mano. Olha só, mano. Um pit. Olha só, temos um pit albino. Ah, mano. Temos um meguinha, galera. Galera, que bonitinho. Vai virar janta, hein? Se pular aqui embaixo, virar janta. Ele não sabe que eu tô aqui. Será que ele sabe que eu tô aqui, galera? Acho que ele não sabe que eu tô aqui, não. Ou será que ele percebeu que ele tá pedindo ajuda? Será que ele tá pedindo ajuda pro pit, galera? Não sei. Olha, ele tá ali na ilha, mano. Se descer aqui, ó... Pega o tubarãozinho. O tubarão, né, galera? Ficar aqui rodeando a ilha aqui, ó. É, ó, mano. E pular na água, virar janta. Ih, ele foi embora. Ué. Acho que ele... Galera, acho que ele... Acho que ele... Acho que ele deu olhando a gente, hein? Deixa eu apertar T aqui. Se eu consigo detectar ele. É, galera. Acho que ele deu meia nó. Acho que ele sumiu, mano. Ah, mano. Não foi dessa vez, galera. Pra caçar, mano. Ah, meu Deus. Por quê? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver se a gente acha outro tá preso. Vamos dar uma voltinha por aí. É meio complicado, galera. Eu tava achando aqui. Uh, ave. Temos uma ave nicho. Essa calha é tudo. Chega mais perto, hein? Deixa eu chegar mais perto aqui. Vamos ver se ele é full adulto. Come on. Deixa eu dar uma olhada. Uh, deixa eu... Ih, acho que ele é... Acho que ele é Eldr, hein, galera. Esse é Eldr, hein? É, acho que ele é Eldr. Ele é Eldr, mano. Ih, opa. Ele vai ficar planando ali, ok. É, galera. Dessa vez eu não vou conseguir caçar, não, mano. Infelizmente, né? Você pode ver que... Ahm... Não tem... Não tem aquático. Não tem semi-aquático. Tinha uns espinos antes, né? Mas acho que eles foram embora. A gente tava crescendo aí pra ficar mais forte, né? Ah, cadê a cachoeira? Ah, vou voltar aqui, galera. Vou... Vou ir pra outros lugares, né? Talvez a gente encontre aí. Uh, pera, pera. Eu tapar de... Aqui no meio é muito bom que toda hora fica aparecendo criaturas aqui, né, mano? Pode ver que já tem um sauro poseidon ali, mano, passeando. E é baby, hein? É babyzão. Se for tomar água, vai... É, vai tomar um susto, hein? Ih, galera. Tá dando seca aqui. Caraca, o nível da água aqui tá baixando. Vocês podem ver. Ih, mano. Tá dando seca, mano. Isso é ruim pra nós, mano. É, galera. Não é ruim, hein? É ruim pra gente. Mas tudo bem. Vamos continuar nosso caminho. Mas pelo menos conseguimos aí ficar na fase adulta, né? Como vocês viram aí. Tomar tudo. A gente conseguiu aí completar, né? Vai demorar bastante pra gente tá aí na fase... É, é... Elder, né? Então vai demorar acho que talvez uma hora. Não sei. Mas vocês tá ligado que demora bastante aqui no DS, né? Foi bem divertido, galera. Vocês viram lá que a gente conseguiu achar aquela passagem secreta, né? Não sei se eu mostrei pra vocês. Fica bem ali. Que você vai pra aquele reino dos super sucos, né, galera? Eu vou tá achando esse vídeo por aqui, né? Foi bem da hora sobreviver isso aí. Dessa vez não tivemos nenhum ataque. Não caçamos nada. Mas tá tranquilo, né, galera? Nem sempre vai acontecer essas coisas, né? Mas tudo bem. Eu vou tá achando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Então deixa o seu like aí se você gostou, né? Comenta também se você adorou aí esse episódio. Até a próxima, mano. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui! E aí